A treta do dia, os dozeiros. Não, eu não vou sair do grupo não, eu sou do instra-dito. O piloto dele, ó. Molou, tem um de doze agachadinho ali dentro. Rapaz de inverso, mano, eu falei. Vocês disseram que tinha uma... Ah, mas o bicho agachado, né? O cara agachado é foda, né? Não tá ali ainda, no mesmo lugar ele agachado. Entrega de armamento do que tinha lugar aí. Ah, 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 ah. Ah, podia te dar a sinalização da pena aqui no instante. Matar esses caras aqui, mano. O que 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 é, no cantinho, no cantinho, no cantinho, no cantinho. Os caras tão tudo deitada no chão, viado. Tão de reverter, tudo deitado no chão. O caralho, o cara tá doidão, hein? Tá bom, vinha. Ele vai roxar nos caras, mano. Ele vai jogar fumaça, pô, esqueci. Eu entrei de pistola ali, cara. O ar de armamento é matado, cara. Vou pegar 12, mano. Só pra mim quebrar esses caras. Então vamos. Bora, bora. Vamos dar a linha de 12. Vamos pegar 12 e... Bora, bora. Tive uma granada de luz, né, aqui. Vou pegar 12 de fuego, tá? Minha não é de fogo. Isso é fuego, quanto é fuego. Ah, eu peguei. Tem que ser rato. O caralho tá angustando em mim aqui. Tá quebrado, tá quebrado, tá quebrado, tá quebrado. Tá quebrado, tá quebrado, tá quebrado. Tá quebrado, tá quebrado, tá quebrado. Peguei um, peguei um. O cara é feio. Ah, caí num fogo, mano. Não dá, mano. Não dá pra matar a desgraça desse aqui, não. Tá ressando lá o ratão, ressando o cara que eu derrubei. Não dá pra matar um infeliz dele aqui, mano. Não, não. Calma aí. Caralho, eu não entendi. O bicho já falou. Os caras pegaram as dúvidas. Os caras tão todos cagados, mano. Não, esses aí são os caras de 35 anos que jogam, pô. Verdadeiro tiozão. É só segurar, só segurar, Dadao. É só segurar, Dadao. Cara feio, é legal. Ah, mano, eu queria ter um RPG no Lodos, que eu ia mandar no foco desses caras. Eu vou dar uma na... Eu vou fumarçar lá dentro, mano. Alguém tem stun não, né? Não tem massa aqui. Não tem, mano. Eu queria ter, mas eu não matei muito. Quebrado, quebrado aí. Eu tomei uma na cara. Calma, calma. Calma, calma. Calma. A vida. Subiu, subiu. Tem fleite aí, velho? Quebrado, quebrado. Eu não tenho. Tô sem placa, velho. Também. Mas você tem dinheiro. Dá pra ir na loja comprar umas individual. Tem dinheiro com placa? Cadê? Me ajuda, caralho. Derrubei uma. Mandar lá. Não, eu tô jantando. Alguém dá pra salvar aqui, mano? Alô? Calma, caraca. Alô? Alô? Derrubei dois. Derrubei dois. Ai, derrubei dois. Tá arrestando lá em cima. Tá arrestando, caralho. Sobe. Não, não, não tá arrestando. Vai, vai, vai. Mata, mata. Vai, Dadao. Sobe. Saiu outro. Ah, finalizou? Ah, mano. Finalizou, finalizou. Mano, tem um que fica atrás da porta, Dadao. Isso que é foda. É. Caralho, nunca teve uma play tão ruim igual essa aqui, cara. Dadao tá com zero kill, viado. Mano, o acesso aqui é ruim, mano. O acesso é muito ruim. Tá morrendo pros caras aí, ó. Cara, nós vamos ficar o game inteiro, cara, aqui, cara. Mas eu vou. Mano, a gente vai matar esses caras. Não tem o que fazer. Eu vou. Mas é, Aran, vocês vão morrer na hora que vocês saem daí, seus caras. Eles ficam falando alguma coisa? Eles vão morrer, viu, seus lixos. Uma hora que vocês vão sair daí. Uma hora que vocês vão sair daí, seu filho da puta. Ó, queimei, queimei, queimei dois, queimei dois, queimei dois. Deu bem um. Deu bem um. Até o morto. Meu Deus do céu, mano. Que que foi isso? Cadê os caras, o resto? Tchau. Tchau. Tchau.